E a bagagem da vigia Por muitos é visitada Para ver sua paisagem Faz o grande dia a passagem Lembra o peito guardada Olhando o gomper da aurora E o sol entrando vacino Por entre os ramos de peixos Vivo para vir ao peixe Ao ouvir o passarinho Canta, canta passarinho E é tão lindo o teu cantar Vou-vos adorar este caminho Tu nunca estarás sozinho Estar contigo, meu olhar Estar contigo, meu olhar Tu nunca estarás sozinho Ousado nesse caminho Como é lindo o teu cantar Canta, canta passarinho E ao ver as águas paradas Numa beleza infinita Meu coração fala alto Faz o mais lindo o grato A bagagem tão bonita Se passar, seja de noite ou de dia Se passar, seja de noite ou de dia Toda a gente te esplica E de lisa onde fica A bagagem da vigia Canta, canta passarinho Canta, canta passarinho E é tão lindo o teu cantar Vou-vos adorar este caminho Tu nunca estarás sozinho Estar contigo, meu olhar Estar contigo, meu olhar Tu nunca estarás sozinho Ousado nesse caminho Como é lindo o teu cantar Canta, canta passarinho Ousado nesse caminho Como é lindo o teu cantar Canta, canta passarinho Ousado nesse caminho Como é lindo o teu cantar Canta, canta passarinho